Famílias vieram participar e apoiar o movimento da campanha Agosto Dourado, que aconteceu na Praça José Auache, no centro de Coronel Vivida. Juntar essas mães, chamar essas mães, sempre de preferência num ambiente público, porque o movimento remete muito a desmistificar também um pouco desse aleitamento materno em público, né? De normalizar, de permitir que essas mães tenham menos constrangimento ao amamentar, porque ela é uma função vital, natural e ela é essencial, né? Então a gente não tem nada hoje que substitui, nem teremos, não é possível substituir o aleitamento materno e é necessário uma conscientização da população para que essas mães se sintam cada vez mais à vontade, né? Para amamentar. O mês 8 é conhecido como Agosto Dourado, pela importância do aleitamento materno e a conscientização. A gente tem um movimento de alguns anos já, isso é um movimento global, né? Em todo mundo, o agosto foi elegido como mês de conscientização do aleitamento materno. A cor dourada remete ao padrão ouro do aleitamento materno, né? Então não existe nenhum alimento que se compare ou que substitua o aleitamento materno na mesma qualidade, né? E a gente vem fazendo há alguns anos já, então lá em 2018, 2019 a gente fez e na pandemia precisamos dar uma pausa, uma parada. Mas o intuito do movimento é conscientização, então não é feito nenhum tipo de palestra. A Alisandra Silveira fez questão de participar do evento, contou para a gente desse laço entre mãe e filho e a importância de amamentar. É importante esse momento de a gente poder criar esse vínculo com o bebê, poder nutrir e é muito emocionante poder fazer isso. E a amamentação é muito importante? Muito importante, é importante incentivar isso para todo mundo também. Além de a gente prevenir doenças, obesidade, infecções e tudo mais para a criança também. Em Coronel Vivida, a equipe do Departamento de Saúde trabalha para tentar evitar o desmame precoce. Nosso índice ainda é muito alto, nosso índice aqui é maior do que o índice nacional. Então, quando a gente fala em desmame precoce, a gente está falando daquela mãe que amamenta menos de seis meses, que é o período mínimo preconizado para garantir um desenvolvimento saudável, adequado para o bebê em todos os âmbitos da saúde dele. De acordo com a Aline, o grupo Observe em Coronel Vivida que o desmame acontece muitas vezes em menos de 30 dias. Mas são trabalhados protocolos com as famílias para mudar esse índice. A gente tenta primeiro ajustar a pega dessa mãe, trabalhar a parte psicológica, o apoio familiar é muito importante, ele nem sempre existe, a questão social, as questões trabalhistas, então quando essa mãe não tem um vínculo de emprego fixo e ela precisa voltar porque ela é autônoma, trabalhar antes, então são inúmeras questões. Mas quando essa mãe não pode amamentar, a gente tem o protocolo para fórmulas. Na nossa região, o banco de leite humano é para o hospital, então é para crianças que estão dentro da UTI. Esse leite é coletado, é pasteurizado, trabalhado para fornecer para as crianças da UTI. Nós não temos um banco de leite externo ainda, não existe. Então existe um protocolo de fórmulas por questões de saúde, que ele é sempre o plano C ou plano D. Nunca é a primeira opção, as primeiras opções são sempre evitar o desmame precoce. O evento, realizado no sábado em Coronel Vivida, encerrou a campanha Agosto Dourado.